Como é que eu tô passando aqui, que eu lembro aqui... Gravando! Tome uma ação croquetilha. Tome uma ação croquetilha. Mas que é isso agora, hein? Ai... Se eu tivesse com fome, eu ia ter um ataque aqui de... Eu ia começar a comer tudo por isso aqui na frente. Ainda bem que tem coisa de comer aqui nessa banda. Hoje é vinte e quatro de dezembro. Hoje é vinte e cinco, rapaz. Hoje é o melhor dia pra se começar a fazer um regime. Hoje... Ah... Tô vendo umas comidas ali. Fico ali mesmo, vou comer alguma coisa. Qual que é o nosso assunto de hoje? Não, hoje nós já... Aliás, não perguntar qual que é o nosso assunto de hoje. A frase não é essa. A frase é assim. Hoje nós vamos falar sobre o que mesmo? Não, fala sobre o que que nós vamos falar. Porque hoje nós estamos sem... Sem assunto. Hoje nós vamos falar sobre... Não, nós estamos hoje com um assunto de sobra. O assunto hoje é que... Eveon estava chegando aí. Você vai passar por que roupa, hein? Ah, vou passar por aquelas roupas que a gente veste mesmo. Eu sei que a gente vai passar por aquela roupa que a gente veste. Então, se você é santo, pra que você está perguntando? Mas eu estou perguntando... Você é burro por aqui. Você é burro por aqui. Não responde não. Ignorante. A resposta pode ser ruim por aqui. Preciso de uma patada dessa, senhor. Eu sou burro. Burro. Tá vendo? Ele me chama de burro. Ele que é burro. Me chamando de ignorante. Aí você respondeu com outra patada. Pois é. Deu lá, toma cá. Quantas patas tem um pato? 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 Sete patas. Não. Esqueci. Vinte e cinco patas. Se um pato bota um ovo na divisa de Minas Gerais, voando lá em cima, ele cai na divisa de Minas e São Paulo. A quem pertence esse ovo? Caiu. Botou um ovo lá em cima e caiu na divisa de Minas e São Paulo. Mas caiu mais pro lado de São Paulo. A quem pertence esse ovo? A ninguém. Não morra. Mas é claro que pertence. Pertence a São Paulo. Pertence a ninguém. Pertence a ninguém. Quem quiser ir lá e pegar o ovo, pode ir lá e pegar o ovo. O ovo que o pato botou. 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 Lá de cima, né? Se existe esse... Você tá criando um pato voador aí que vua lá em cima, bota ovo tão alto. O pato não bota ovo, quem bota ovo é a pato. Pois é, o pato também pode... Mas a gente cria, né? O pato botou. O que? Hoje em dia tá criando tudo. Por falar em pato, lembrei de uma coisa. Cria pato, cria outro. Se eu montar uma fábrica de picolé lá em aqueles países onde caem neve só tem gelo, alasca, não sei onde mais. Ah, é capaz de ganhar dinheiro. Fala em pato, lembrei disso aí. Lá, se não tiver picolé, porque lá dá muito gelo. Mas caiu no gelo. Mas eu não vou ter concorrência. Todo mundo vai ser obrigado a trocar na minha casa. Você vai ficar rico, vai ficar riquíssimo. Vai ser o mais rico do país. E eu quero colocar muito picolé. Essa aqui é picolé pra dar e vender. Pois é. Aliás, só pra vender. Só pra vender, pra dar não. Você não dá nada pro fogo. Eu já disse, falando isso aqui, que eu não dou nada pra ninguém. Não sei de fato. Não sei de fato. Não sei quando foi essas coisas. Cala a boca. Fala é paixinha, rapaz. Eu falei paixinha. Vai me ver por que a gente tá bom. Tá bom. Desculpa, gente. Não é nada disso. Eu... É... Não. Eu não sou pão duro, não. Ele não é pão duro. É só punheca de fato. Eu posso te dar muita coisa. Por exemplo. Você falou que eu sou pão duro. Eu posso te dar muita coisa. Eu não te chamei de pão duro, não, rapaz. Quando eu te dar alguma coisa, vou passar te dar as coisas. Mas você vai me dar o que em troca? Ah, a gente não dá nada os outros pensando em receber em troca. Não, eu não vou pensar em receber, não. Mas se eu te der, por exemplo, uma roupa bonitona, o que você vai me dar de presente? Uma roupa bonitona? Não, é... Não tem tempo. Vai me dar nada, não? Não. Vou te dar nada, não. Você me incentiva a ser pão duro. Mas se... Não é essa. É só eu que tenho que te dar ou você não vai me dar nada, não? Não. Pode me dar nada, não. Depois é eu que sou pão duro. Você não está merecendo. Você está dando. Você está dando para receber. Você tem que dar sem esperar nada em troca. Ah, nesse caso então, o que é que você vai me dar sem esperar nada em troca? Hã? Hã? Não vou te dar nada. Então como é que é eu que sou pão duro se você também não vai me dar nada? Não. Sem esperar nada em troca. Não vou te dar. Não vou te dar umρώ. Vou te dar nada. Vou te dar um pato. Nada é pato. Nada de pato. Você não vai me dar nada, vou te dar umas panelas para você fazer comida. Vou te dar uma patada. Vou te dar umas panelas para você fazer comida. Patada. Os ferro para você passar. Vou te dar um pato. pegar o papo e te dão uma patada dá um fogão de presente é mas aí não é mais que você não tá fazendo mais do que a sua obrigação me dá um fogão novo me dá uma vasilha nova ah me dá uma casa nova ah uma casa você é bonzinho você é bonzinho mas eu te digo um lugar onde você pode conseguir uma casa a preço baratinho não aí eu não quero nada barato você paga durante 35 anos suaves prestação é melhor é melhor mas de cuidar já ficou longo já mudou de pato para pão durante para picolé no alasca é melhor é melhor deixar congelado congelando se há um